Tudo mudou, e agora? Era uma vez uma estudante do ensino médio, terceiro ano, estava focada, dedicada, queria fazer o vestibular no final do ano, o Enem, e já estava planejando o próximo ano, como seria entrar na faculdade, mas tudo mudou, e agora? Era uma vez um jovem casal, já namorava há algum tempo, ficaram noivos, juntaram dinheiro, e estavam de casamento marcado para outubro. A festa toda organizada, mas de repente tudo mudou, e agora? Era uma vez um outro casal, já um pouquinho mais experiente, planejavam ter o filho, tão sonhado o filho, mas quando começaram as tentativas, veio uma pandemia, um risco de uma doença muito grave, todas as mudanças econômicas os fizeram paralisar o plano, tudo mudou, e agora? Era uma vez um empresário, sua loja vivia lotada, cheia de compradores, as vendas iam a todo vapor, e ele até realizou um novo investimento, expandiu os negócios, e do dia para a noite, teve que fechar todas as lojas, e ficar com os negócios paralisados. Tudo mudou, e agora? Era uma vez o trabalhador, que todos os dias ia para o trabalho, e voltava à noite, tranquilo porque estava garantindo o sustento de sua família. Mas, tudo mudou, e agora? Ficou desempregado. Toda mudança requer de nós muita adaptação. Isso porque, ao longo da nossa vida, estamos acostumados a nos planejarmos, criar estratégias para nos precaver de tudo e qualquer coisa que possa fugir ao nosso controle, e nos trazer algo de ruim, nos trazer algum prejuízo, nos trazer algum mal. Crescemos, durante a nossa infância, ouvindo os nossos pais e as pessoas que nos educaram, nos dizer que precisamos planejar, que todos os nossos atos têm consequências, que muitas vezes as consequências são ruins, que precisamos ter cuidado com coisas novas, porque pode ser que não seja tão bom. Muitos de nós foram educados por uma geração que era mais acostumada às coisas mais estáveis, mais planejadas, e que buscavam então essa estabilidade no trabalho, na família, e que viam na mudança sempre algo de inseguro, algo que causasse uma preocupação. Tudo isso faz com que nós, ao lidarmos com situações diferentes, situações novas, tenhamos medo, medo do novo, medo do inesperado, medo daquilo que eu não sei o que está por trás. É como se tivesse uma montanha na minha frente, e o que está atrás da montanha, eu não sei, não conheço. É o desconhecido que me traz toda essa angústia, todo esse medo. Precisamos entender que ter uma reação precavida, parar, analisar, pensar as estratégias, é bom. Faz parte do nosso instinto de sobrevivência, esse estado de alerta, de pensar como reagir. Porém, quando isso fica muito exacerbado, quando isso começa a tirar o nosso sono, começa a interferir, influenciar na nossa alimentação, no nosso humor, estamos diante de algum transtorno, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno do pânico. Precisamos estar atentos para que essa nossa preocupação com a mudança não se transforme, então, num transtorno. Algumas pessoas têm uma facilidade maior para se adaptar às mudanças. São pessoas mais flexíveis, pessoas que já vivenciaram muitas mudanças ao longo da vida e que normalmente tiraram bons aprendizados, tiveram bons resultados com essa mudança, perceberam que a mudança, no fim das contas, foi algo produtivo, foi algo bom. E isso fez com que elas não tivessem mais tanto medo do novo, tanto medo da mudança. Na perspectiva delas, a mudança é algo que pode ser produtivo, é algo bom. Então, essas pessoas têm uma visão mais positiva e, portanto, são mais adaptáveis, elas são mais resilientes, encaram a mudança com mais facilidade e se dispõem ao processo de adaptação com mais tranquilidade. Outras pessoas, como eu já disse, educadas de uma maneira mais rígida, mais inflexível, com pessoas que são muito cheias de normas, muitas regras, tudo tem que ser muito controlado, muito meticuloso. Essas pessoas, especialmente se tiveram experiências ruins frente a outras mudanças, formaram crenças negativas a respeito das mudanças e têm muito medo do novo, do inesperado e vivem a tentar controlar tudo, o tempo todo. Quando percebem que não estão no controle de uma situação, elas começam a desenvolver sintomas de ansiedade, sintomas, às vezes, depressivos, por uma frustração de algo que não saiu como esperado e que está, então, exigindo esse processo de mudança. É isso que acontece. Então, precisamos desenvolver essa nossa resiliência, essa nossa capacidade de focar naquilo que de bom pode vir com a mudança ou, pelo menos, de perceber que, após todo o processo, algo de bom pode ser aprendido, algo de bom pode acontecer. Se você está tendo dificuldade de se adaptar a alguma mudança, comece entendendo que toda mudança requer adaptação. Não seja tão duro com você, não exija de você a mesma capacidade, o mesmo desempenho que você estava tendo antes de toda mudança. Perceba que agora exige de você uma adaptação onde você precisa replanejar, rever a rota, onde você precisa canalizar, destinar essa energia que você tem para cada coisa de uma maneira diferente. Antes, a energia já estava sendo conduzida para um determinado ato, para uma determinada ação, de um determinado jeito. Agora, você precisa pegar essa energia e redistribuir. E isso não é fácil num processo de mudança. Ele exige de nós essa adaptação e isso, para cada pessoa, vai levar um tempo diferente. Conforme o tipo de mudança, conforme a própria personalidade da pessoa. Então, seja mais compassivo consigo mesmo. Entenda o seu processo de mudança e busque ter uma perspectiva mais positiva diante das coisas. Perceba se você vem desenvolvendo pensamentos catastrofizadores, nos quais você está prevendo sempre um futuro de uma forma negativa, de uma forma catastrófica, onde tudo vai dar errado. Perceba, por exemplo, se você não está maximizando, aumentando o impacto, os eventos. Por exemplo, se você é um estudante, como no caso do exemplo que eu dei, e você precisa agora rever os seus planos, rever os métodos de estudo. Se você ainda não tem uma data para esse vestibular ou para esse ENEM. Se você ainda não sabe quando vai voltar para a faculdade, aproveite esse momento para tentar descansar, tentar desenvolver outras habilidades, para aproveitar de repente que você vai ter um tempo a mais para se dedicar para o vestibular e para os estudos, para esse ENEM, estudar um pouco mais ao longo desse tempo, tentar tirar o máximo que você conseguir, entendendo que neste momento todos estão tendo que se adaptar, perceber as condições de uma forma geral, não olhar só para dentro de você. Nesse exemplo mesmo que eu dei dos estudos, muitos estudantes estão catastrofizando, achando que não vão conseguir, que não vai dar certo, mas estão olhando só para si, percebendo que o seu rendimento, o seu desempenho caiu. Estão se esquecendo de ver que ao longo dessa caminhada, todos, ou pelo menos a grande maioria, está tendo o seu desempenho prejudicado também. Se o seu olhar não está tão maximizado para o problema, não está tão focado na forma negativa da coisa, na forma catastrofizadora da coisa, ou se pelo menos você está vendo a coisa como ela está acontecendo, isso não está bom, não está te deixando positivo, tente enxergar outros aspectos que possam te ajudar a se manter mais positivo, ou busque estratégias que vão minimizar esse impacto. Se você percebe, não adianta eu olhar para o problema e só ficar pensando nele, eu preciso parar, analisar, racionalmente, pensar em estratégias eficazes para diminuir esse impacto. Diante de qualquer mudança, é preciso esse processo de parar, de pensar e de analisar a estratégia para que eu consiga rever a minha forma de atuação nesse novo cenário, para que eu consiga ter, então, um bom desempenho, para que eu alcance aquilo que eu queria, para que essa mudança seja positiva e favorável para mim. Entender que toda mudança traz consigo muito aprendizado, nós vamos desenvolver novas habilidades, nós vamos ter outras oportunidades que não teríamos, e também precisamos parar com o e-se. Às vezes, eu estou vivenciando o processo de mudança e eu fico com esse olhar regressivo, e se fosse assim, e se tivesse daquele jeito lá, e se acontecesse de tal jeito, ou eu estou, muitas vezes, pensando em como seria se tudo estivesse da forma que era lá atrás, ou eu estou criando novas hipóteses ruins, catastróficas, de um futuro de uma forma que não vai dar certo, onde as coisas sempre terminam de uma forma trágica e ruim. Então, tanto esse olhar para trás o tempo todo, voltando e pensando em como seriam as coisas, quanto ficar olhando para frente, para o futuro de uma forma negativista, também não me ajuda em nada. Eu não estou me adaptando a esse processo de mudança. Foque no presente, perceba o que está acontecendo no momento, e foque as suas ações em administrar cada coisa de uma vez, à medida que as situações forem se apresentando de fato. Faça os seus novos planos, refaça os seus planos, de acordo com aquilo que você tem de concreto. Não fique prevendo hipóteses o tempo todo, para que você não fique catastrofizando, e entre, então, num quadro de ansiedade. Eu espero que essas orientações, essas explicações acerca da mudança, te faça ver a mudança como algo que pode ser positivo, pelo menos que você saia dessa coisa de ter que ser tudo do mesmo jeito sempre, porque isso também nos impede de viver novas experiências, de conhecer novas coisas, e que você possa admirar a mudança, que você possa perceber que durante o processo pode ser um pouco difícil, que você não tenha muita facilidade de tolerar essa adaptação, mas que isso pode ser treinado, pode ser desenvolvido, para que em novas etapas, em novos processos de mudança, você tenha mais facilidade de lidar com isso. Afinal, a vida, ela é um constante mudança, ela é uma constante mudança, ela não fica parada, não é permanente, todos os dias tem muita coisa acontecendo, e nós temos que nos adaptar constantemente. Então, precisamos fazer isso, aprender a fazer isso de uma forma mais tranquila. Eu espero que a partir disso que foi refletido aqui, que vocês possam então receber a mudança com um pouquinho mais de facilidade, um pouquinho mais de resiliência, e que essa caminhada se torne então um pouquinho mais tranquila, mais suave. Fico por aqui. Um abraço.